Dia 24 de setembro, 2 Samuel capítulo 20 Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse, Não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tomou o rei as suas dez concubinas, que deixara para cuidar da casa, e as pôs em custódia e as sustentou, porém não coabitou com elas. E estiveram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Disse o rei a Amasa, Convoca-me para dentro de três dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, Porém, demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abizai, Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu Senhor, e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então o perseguiram os homens de Joab, a guarda real e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, a pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa, veio perante eles. Trazia Joab vestes militares, e sobre elas um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se, ele fez cair a espada. Disse Joab a Amasa, Vais bem, meu irmão. E com a mão direita, lhe pegou a barba para o beijar. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joab, de sorte que este o feriu com ela no abdômen, e lhe derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez e morreu. Então, Joab e Abizai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joab, parou junto de Amasa e disse, Quem está do lado de Joab e é por Davi, siga a Joab. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. Vendo o moço que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram Joab para perseguirem Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel, Bet e Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram todos e os seguiram. Vieram Joab e os homens o cercaram em Abel, Bet e Maaca, e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro, e todo o povo que estava com Joab trabalhava no muro para o derribar. Então, uma mulher sábia gritou de dentro da cidade, – Ouvi, ouvi, dizei a Joab, chega-te cá, para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher – És tu, Joab? Respondeu – Eu sou. Ela lhe disse – Ouve as palavras de tua serva. Disse ele – Ouço. Então, disse ela – Antigamente se costumava dizer – Peça-se conselho em Abel, e assim dava um cabo das questões – Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joab e disse – Longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei e contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joab – Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a Joab. Então, tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para a sua casa. E Joab voltou a Jerusalém a ter com o rei. Joab era comandante de todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, da guarda real, adorando os que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seba, o escrivão. Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o Jairita, era ministro de Davi. Segundo aos Coríntios, capítulo 13 Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de duas ou três testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco. Antes, é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, se não em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos, quando nós estamos fracos, e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva estas coisas, estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação, e não para destruir. Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Aperfeiçoai-vos, consolaivos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ezequiel capítulo 27 Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Tu, pois, ó Filho do homem, levanta a lamentação sobre tiro. Diz-lhe a tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus, Ó tiro, tu dizes, eu sou perfeito em formosura. No coração dos mares estão os teus limites. Os que te edificaram, aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus coveses, disse Prestes, disse Senir. Trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros. Fizeram os teus remos de carvalhos de bazã. Os teus bancos fizeram-nos de marfim engastado em pinho das ilhas dos quiteus. De linho fino bordado do Egito era a tua vela para servir de estandarte. Azul e púrpura das ilhas de Elisá eram o teu tudo. Os moradores de Sidon e de Arvad foram os teus remeiros. Os teus sábios, ó tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Jebal e os seus sábios foram em ti os teus calafates. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para trocar as tuas mercadorias. Os persas, os lídios e os de pute se acharam em teu exército e eram teus homens de guerra. Escudos e capacetes penduraram em ti, manifestaram a tua glória. Os filhos de Arvad e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor e os gamaditas nas torres. Penduravam os seus escudos nos teus muros em redor. Aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda sorte de riquezas. Trocavam por tuas mercadorias prata, ferro, estanho e chumbo. Javan, Tubal e Mezeque eram os teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias davam escravos e objetos de bronze. Os da casa de Togarma em troca das tuas mercadorias davam cavalos, jinetes e mulos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas terras do mar eram o mercado das tuas manufaturas. Em troca, traziam dentes de marfim e madeira de ébano. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Por tuas mercadorias, eles davam esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam o trigo de minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas, por causa da abundância de toda sorte de riquezas, dando em troca vinho de Elbon e lã de Saar. Também Danjavan de Uzal, pelas tuas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, Cássia e Cálamo, que assim entravam no teu comércio. Dedan negociava contigo com baixeiros para cavalgaduras. A Arábia e todos os príncipes de Kedar eram mercadores ao teu serviço. Negociavam contigo com cordeiros, carneiros e bodes. Nisto, negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Rahamá eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias, davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Arã, Cane e Éden, mercadores de Sabá, Assíria e Kilmade, negociavam contigo. Estes eram teus mercadores em toda sorte de mercadorias, em pano de púrpura e bordados, tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarses eram as tuas caravanas para as tuas mercadorias e te enriqueceste e ficaste muito famosa no coração dos mares. Os teus remeiros te conduziram sobre grandes águas. O vento oriental te quebrou no coração dos mares. Nas tuas riquezas, as tuas mercadorias, os teus bens, os teus marinheiros, os teus pilotos, os calafates, os que faziam os teus negócios e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a multidão do povo que está no meio de ti, se afundarão no coração dos mares no dia da tua ruína. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos tremerão as praias. Todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a sua voz sobre ti e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre a cabeça e na cinza se revolverão. Far-se-ão calvos por tua causa, se ingir-se-ão de pano de saco e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amargura e lamentação. Levantarão lamentações sobre ti no seu pranto, lamentarão sobre ti dizendo quem foi como tiro como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares fartaste a muitos povos com a multidão da tua riqueza e do teu negócio enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrada nos mares nas profundezas das águas se afundaram os teus negócios e toda a tua multidão no meio de ti. todos os moradores das terras dos mares se espantam por tua causa os seus reis tremem sobremaneira e estão de rosto perturbado os mercadores dentre os povos assobiam contra ti vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Salmo capítulo setenta e cinco graças graças te rendemos a Deus graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas pois disseste ei de aproveitar o tempo determinado ei de julgar retamente vacilem a terra e todos os seus moradores ainda assim eu firmarei as suas colunas digo aos soberbos não sejais arrogantes e aos ímpios não levanteis a vossa força não levanteis altivamente a vossa força nem faleis com insolência contra a rocha porque não é do oriente não é do ocidente nem do deserto que vem o auxílio Deus é o juiz a um abate a outro exalta porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma cheio de mistura dele dá a beber sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra quanto a mim exultarei para sempre salmodearei louvores ao Deus de Jacó abaterei as forças dos ímpios mas a força dos justos será exaltada Salmo capítulo 76 conhecido é Deus em Judá grande o seu nome em Israel em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada ali despedaçou ele os relâmpagos do arco o escudo a espada e a batalha tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos despojados foram os de ânimo forte jazem a dormir o seu sono e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos ante a tua repreensão a Deus de Jacó paralisaram carros e cavalos tu sim tu és terrível se te iras quem pode subsistir a tua vista desde os céus fizeste ouvir o teu juízo tremeu a terra e se aquietou ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra pois até a ira humana há de louvar-te e do resíduo das iras te singes fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus tragam presentes todos os que o rodeiam aquele que deve ser temido ele quebranta o orgulho dos príncipes é tremendo aos reis da terra do resíduo 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 Amém.